Alô meus amores, mais uma vez já estamos de volta, um grande abraço a todos e como está o andamento do auxílio emergencial de uma possível volta dos 600 reais. Tem alguma coisa agendada, programada para hoje, dia 4 de maio, uma terça-feira. A partir de agora vamos acompanhar o que está agendado para hoje, tanto na agenda do presidente quanto na agenda do Congresso. Nesse vídeo que está apenas começando, também tem informações sobre o início da CPI, que hoje já tem, tem aí o primeiro a depor, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, que é desafeto do presidente Bolsonaro, já fala hoje a expectativa muito grande, a imprensa batendo em cima, a expectativa, e vamos falar sobre isso, né? A possível volta dos 600 reais. CPI deve atrasar? É isso, Alex? Antes de mais nada, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Já peço para você fazer isso aqui, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso, dá essa amorosinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora, aqui embaixo, dá esse like, porque a gente vai se envolver com o assunto, não termina esquecendo, essa é a grande verdade, tá? Já desse outro lado aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, próprio YouTube irá avisar você, fez isso? Estou confiando em você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Vamos dar logo uma olhadinha na agenda do presidente Jair Bolsonaro, o que está previsto para hoje, se tem algo falando sobre o auxílio emergencial, sobre algum plano assistencial, sobre Bolsa Família, enfim, vamos ver a agenda logo, né? Dá uma olhadinha logo no teu celular, na tua TV, agenda do presidente hoje, dia 4 de maio, uma terça-feira. O que é que está programado? Tem muita coisa programada para hoje. Hoje, das 11h até as 11h30 da manhã, Marcelo Queiroga, ministro do Estado da Saúde, estará no Palácio do Planalto, esse também será ouvido pela CPI, é o atual ministro da Saúde, ele quer do Estado da Paraíba. Programado para hoje às 14h30 até as 15h, Onyx Lorizoni, ex-ministro da Cidadania, agora atual ministro e chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, também no Palácio do Planalto, todos estão reunidos hoje no Palácio. Às 15h até as 15h30, está programado para Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos, a Secretaria Geral da Presidência da República, assuntos jurídicos, então já estão preparando alguma coisa para a defesa dessa CPI, preparando, orientando os parlamentares que são a favor para defender o presidente Bolsonaro. Das 15h30 às 16h tem André Mendonça, ministro, ministro da Advocacia Geral da União, AGU, também lá estará no Palácio do Planalto, a agenda hoje está cheia. Das 16h30 às 17h, Mário Fria, secretário especial de cultura do Ministério do Turismo, também estará no Palácio do Planalto. Nada fala sobre auxílio emergencial, sobre R$ 600, sobre o Bolsa Família, nada, não tem nada agendado. Tudo isso aqui falando sobre simplesmente defesa do presidente, enfim, a parte jurídica. Então hoje não tem nada programado falando aí sobre o agendamento do presidente Jair Bolsonaro se tratando de auxílio emergencial. Vamos ver o Congresso agora? Bora, dá uma olhadinha no Congresso? O Congresso, o que é que está programado para hoje? Dá uma olhadinha no teu celular, na tua TV, agenda de hoje, 4 de maio, terça-feira, às 10h da manhã, sessões em plenário, a sessão deliberativa, remota, no plenário da Câmara dos Deputados, para deputados, destinada à deliberação dos vetos número 35 de 2020, do projeto de lei do Congresso Nacional, às 16h, também sessão remota para senadores, destinada à deliberação dos vetos número 35 de 2020, projeto de lei do Congresso Nacional, às 19h, teremos plenário da Câmara dos Deputados, para deputados, destinada à deliberação dos vetos número 9 e 13 de 2021, às 9h da manhã, agora, no plenário 14, discussão e votação de proposições, reunião deliberativa, por enquanto não tem nada falando sobre auxílio emergencial, sobre volta dos 600, sobre o projeto da Tabata, nada. 9h, no plenário 11, comparecimento do ministro da Economia e deliberação por propostas, deputado Léo de Brito, sobre o quiso pelo deputado Jorge Sola, também 9h, no plenário 9, prova e ações de impugnação, debate sobre o tema prova e ações de impugnação. 9h também tem, no plenário 6, discussão e votação de propostas, 9h, no plenário 12, reunião deliberativa extraordinária, também 9h, no plenário 8, uso e eficácia do soro anti-covid-19. A audiência pública contem o uso e eficácia do soro anti-covid-19. Às 10h, teremos, no plenário da Câmara de Deputados, destinada à deliberação dos vetos, número 35 de 2020, 4578910. Às 10h também, no plenário 2, audiência pública com o ministro de Estado de Economia, Paulo Guedes, ministro da Economia, Paulo Guedes, 10h, pode tratar alguma coisa aqui de parte econômica, né? Então, aqui já pode estar aqui por trás algum tipo de debate. Bem, vamos acompanhar isso aqui. 10h, CPI da pandemia, isso aqui é onde todo mundo está de olho. 13h, terceira reunião, ala senador Alexandre Costa, plenário número 3, CPI da pandemia. Às 13h, no plenário 8, discussão e votação de propostas. 13h também, no plenário 12, discussão e votação de proposições. 13h, no plenário 1, discussão e votação de propostas. Está cheio hoje a agenda do Congresso. 13h também, no plenário 6, discussão e votação de propostas. 13h30, no plenário 5, reunião deliberativa extraordinária. 13h30, plenário 9, tribunal do júri, debate sobre o tema tribunal do júri. 13h30, reunião de instalação. 15h, teremos reunião remota, reunião de trabalho, que aí segue esse cronograma aqui de cima, às 16h, sessão remota. 19h é para os deputados, destinada à deliberação dos vetos. Gente, hoje não tem nada falando sobre o auxílio emergencial, sobre uma possível vota. Você viu aí o agendamento completo do Congresso. Está recheado. A única coisa que suspeita chamou a atenção é com a presença do ministro Paulo Guedes, parte econômica, sempre a gente fica alerta, porque pode ter algo disponível, algo para ser debatido também. Então, vamos ficar alerta se tem alguma coisa que poderá falar sobre isso. Mas, uma possível vota do auxílio emergencial, pelo menos, não está nada agendado para hoje. Só para você acompanhar, tem o auxílio da Tabata Amaral, que está aguardando entrar em pauta sobre a possível vota, mas até agora, essa data é dia 4 de maio, infelizmente não. Olha, a última notícia que eu tenho para trazer nesse vídeo é sobre, hoje, o início da CPI, a partir das 10 horas da manhã. Crítico à atuação do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia do coronavírus, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, será o primeiro a depor na CPI da Covid, hoje, a partir das 10 horas da manhã. Enquanto o governo trabalha para tentar evitar que Mandetta use a comissão parlamentar de inquérito no Senado como palanque eleitoral para o próximo ano, os senadores de oposição devem explorar os posicionamentos passados do ex-chefe de saúde, que já chegou a classificar como genocida a atuação do governo no enfrentamento da crise sanitária. Ao longo da última semana, os senadores de oposição levantaram dados sobre a atuação do Ministério da Saúde e devem aproveitar as críticas de Mandetta em relação ao uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid como ivermectina e hidroxicloroquina para tratar, para atacar o governo. Hoje, toda a imprensa estará de olhos abertos, ao vivo, acompanhando tudo sobre esses debates, sobre essa CPI oficialmente iniciando aí, já ouvindo o ex-ministro Mandetta e aí muita acusação vai rolar contra o presidente Jair Bolsonaro. CPI é motivo, nesse momento analistas dizem que vai atrasar outros debates, outros projetos, como a volta dos R$ 600 e é isso que a gente já tá acompanhando. Ó, tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, que tá na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Não esquece, hein, dá a tua opinião e compartilha esse vídeo no seu grupo WhatsApp e na linha do tempo do Facebook, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho